Por exemplo, tendo um furo, como eu tenho aqui, fiz somente esse furo. Imaginando aqui que a gente tivesse uma placa com 500 furos alinhados nessa placa, numa sequência em carreiras, e até mesmo deslocando em outras carreiras, no outro sentido que seria o Y, em X e em Y, eu poderia fazer isso aqui. Então faço um furo apenas em um dos furos, que é o furo do início, terceiro botão do mouse em cima dele, object, transforme. O que é o transforme? Ele serve para várias coisas. Transladar esse furo, fazendo várias cópias dele. Posso escalar, que aqui não seria o caso, rotacionar o furo. Então, por exemplo, se é um furo que eu quero fazer ele numa face cilíndrica, eu posso fazer um e usar o centro da face cilíndrica como centro de giro e rotacionar ele fazendo aquele monte de furos ao redor da peça. Ok? Da mírgora em furo, é fazer do outro lado da peça, exatamente na mesma coordenada, pegando como referência, por exemplo, um pano no meio do modelo. Ok? E eu tenho esse tal do retangular array ou circular array, que daria para fazer as cópias circularmente ou as cópias retangularmente. Ok? Então o que é o array? Isso aqui tem até comando no CAD, no AutoCAD, que é o array. Então, retangular array. O que eu faço? Ele pede um ponto de referência. Então, o ponto de referência vai ser quem? Vai ser esse cara aqui. Dou um back e escolho aqui. Distância em X. De quanto em quanto ele vai deslocar em X? Esse furo. Ah, eu quero que seja aqui de, sei lá, 20 em 20 milímetros. Sei lá, pode ser qualquer valor. Em Y, eu quero que seja em 30 em 30 milímetros. Esse array ângulo, depois a gente vê. Eu quero que ele pita quantas vezes em X? Eu quero que seja, sei lá, 40 vezes em X e 50 vezes em Y. Ok. Aí ele cai nessa tela aqui. Eu posso, no caso, como eu quero que ele copie, Eu posso tanto copiar, quanto da instance. Qual que é a diferença do copy e do instance? O copy, ele simplesmente copia. E deixa cada furo, cada operação, individualmente. Individual. Eu consigo alterar elas. De repente, se um furo tem uma profundidade diferente, Eu consigo alterar para aquele furo. Agora, se eu der o instance, Todas as operações vão ficar amarradas ao primeiro furo. Então, se eu fizer qualquer alteração no primeiro furo, Ele altera para todas. Ok. Então, eu vou dar o instance aqui. Olha lá o que eu fiz. Ele obedece, é lógico, O sentido do sistema de coordenada. Como está para cá, o X e o Y. Ele está fazendo nesse sentido. Ok. É que a peça está invertida aqui. Ele está calculando aí. É que eu pus bastante. É lógico. Quanto mais furos, mais demorado é o cálculo. Mas, mesmo assim, vale a pena. Porque, às vezes, em vez de você ficar selecionando, Você manda ele calcular. Também dá. Eu vou mostrar essa situação. Se fosse na face cilíndrica. Eu vou mostrar essa situação. Já terminou? Não. Ainda não. Hã? É, não. 40 por 50. Não, 40 por 50. Deixa ele só terminar aí. Está calculando. Nossa, eu pus furo para caramba. Está gravando. Para que está gravando. Deixa eu dar um F9 aqui.